Então, do postulante de que tá esperando o Botafogo tropeçar, Palmeiras e Fluminense se enfrentam amanhã também. Vamos trazer as informações aí, Amanda Barbosa acompanhou o treinamento e traz as informações do Palmeiras pra gente. Palmeiras, encerrou hoje a preparação pra enfrentar o Fluminense nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que vai acontecer amanhã aqui na Arena do Palmeiras. Um jogo que significa muito, ao final dos 90 minutos, a gente pode até ter um gigante tricampeão brasileiro e também um gigante rebaixado aí na competição. Então, olhares voltados pra essa partida que vai acontecer amanhã aqui na Arena do Palmeiras. O time vai ter de volta aí dois reforços importantes, um deles é o Gustavo Gomes e o outro o Marcos Rocha, os dois jogadores que estiveram ausentes da partida contra o Cruzeiro, cumprindo suspensão. E aí devem retornar ao time titular do Abel Ferreira. Que conta também com o Estevão, jogador que vem sendo uma arma importante no esquema do Abel, né? Foi ele o dono do gol da vitória contra o Cruzeiro na última partida. Estevão que tem até agora 13 gols marcados no Campeonato Brasileiro, um a menos que o artilheiro ali, né? Que o Yuri Alberto e também o Alejandro. E ele pode até chegar a ser o artilheiro mais novo da história do Campeonato Brasileiro. O caso supere essa marca aí, né? Do Yuri Alberto e também do Alejandro. A gente lembra que é um jogador que também tem nove assistências. Como a gente disse, tem sido um atleta muito importante aí pro Palmeiras pelo seu poder de decisão e o nível de confiança que tem não só do Abel, mas também dos seus companheiros de equipe. Palmeiras que precisa vencer e ainda torcer pela derrota do Botafogo pra sair daqui contra o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço pra todos. Obrigada, Amanda, pelas informações. Esse jogo tem disputa dos dois lados, né? Nossa, esse jogo é muito dramático. Esse jogo é dramático. Palmeiras buscando aí vencer pra ver o que acontece na partida do Botafogo e o Fluminense tentando destacar o do rebaixamento, né? Vamos botar aqui o campinho do Palmeiras pra gente iniciar essa análise em cima do Palmeiras que tem o retorno aí do Marcos Rocha e do Gustavo Gomes também. Reforços aí pro Abel Ferreira. O Everton no gol, Marcos Rocha no lateral direita, Murilo e Gustavo Gomes na zaga. A fotinha do Gustavo Gomes. É, o Gustavo Gomes. Até tão diferente essa foto. Vanderlande lá do esquerdo. Aníbal Moreno e Richard Hughes de volantes. Rafael Veiga completando meio campo no ataque. Estevam, Felipe Anderson e Flaco Lopes como a referência no ataque, né? A gente sempre tem uma discussão aí sobre esse homem de referência. Mas é porque a questão parece, essa questão do Rony, Dudu, a possibilidade de algum desses atletas parece que já estarem num processo pelo que a gente escuta, na verdade, né, Mansur? De não estarem no ano que vem. Então é por isso essa escalação. E é um Palmeiras que cada vez mais dependente do Estevam pra buscar seus gols, né, Mansur? Assim, a questão desse jogo, o que a gente vai ver do Palmeiras, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? O Palmeiras é um time que mantém uma cara, uma forma de jogar com a sua consistência. Acho que nem de perto é a melhor temporada de rendimento dessa era, Abel Ferreira, do Palmeiras. E ainda assim, ele tem uma forma de jogar tão já incutida dentro do que é o dia-a-dia desse elenco. Jogadores já absorveram isso de tal forma que ainda assim é o suficiente pra ele ir conquistando resultados que mantiveram ele brigando até o final. Assim, aconteça o que acontecer com o Palmeiras, e de fato o Botafogo é muito favorito a ser campeão, a temporada ela pode ser, ela é, em termos de título, não é o que o torcedor esperava, teve o desapontamento na Copa do Brasil, mas contra um grande adversário que terminou por ser campeão, um desapontamento na Libertadores contra outro adversário que terminou por ser o campeão, e não é simples um time se manter disputando o título até o final, até a última rodada, depois de ter conquistado dois anos seguidos do campeonato de pontos corridos de 38 rodadas. Isso significa, são 114 rodadas perseguindo o título, sem contar os anos anteriores de conquistas. Então, não dá pra dizer que é uma temporada terrível do Palmeiras, de resultados horríveis, não é o que se esperava em termos de títulos, mas você se manter até a última rodada, depois de dois anos seguidos sendo campeão brasileiro. Disputando o título, eu acho que tá à altura, eu acho que mostra uma consistência de trabalho. Acho que o Palmeiras vai precisar pra 2025 encontrar caminhos pra fazer o time dar um passo adiante em termos de rendimento, talvez alguns investimentos de janela, porque é uma temporada, meia temporada de Estevão, que hoje é tão importante, pensando no ano que vem, ele tem a saída após o Mundial, acho que tudo isso vai precisar ser pensado. Agora, em relação à forma de jogar, é o Palmeiras que vai tentar tomar a iniciativa, que vai tentar empurrar o Fluminense pra trás, que vai perseguir o gol desde o início. Até a hipótese de o Botafogo resolver muito rapidamente o jogo no Newton Santos, e isso criar uma desmotivação, não digo uma desmotivação, mas uma decepção em quem tá em campo, mas até isso eu acho que não combina tanto com esse Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai continuar tentando terminar da melhor forma, o que é má notícia pra quem tá do outro lado, que é um Fluminense ainda em desespero com a questão do rebaixamento. Bom, então vamos trazer aí as informações do Fluminense. Ricardo Lai conta pra gente como esse Fluminense vem pra enfrentar o Palmeiras. Fala pessoal, um grande abraço a todos. No embarque do Fluminense pra São Paulo, onde amanhã enfrenta o Palmeiras, pela última rodada do Brasileirão, o presidente do clube, Mário Bittencourt, deu uma entrevista aqui no Galeão, dando o tom aí da mobilização do Fluminense, que corre risco de ser rebaixado pra Série B. Mas o time depende do próprio resultado pra se garantir no Brasileirão do ano que vem. O empate, por exemplo, o time escapa do rebaixamento. Vamos conferir aí a manifestação do presidente Mário Bittencourt. A gente se preparou muito nessa última semana, não só pra esse jogo, mas também pro jogo passado do Atlético Paranaense, do Cuiabá. E acabamos chegando na última rodada ainda, infelizmente com chances do rebaixamento, mas dependendo só de nós. Então, assim, acho que o mais importante é essa mensagem positiva e de que nós estamos preparados pro jogo de amanhã. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente, enfim, se preparou pra essa última batalha. E é muito importante que os nossos torcedores e as pessoas que amam o clube estejam junto da gente amanhã. Contra o Palmeiras, o Diogo Barbosa não vai jogar, tá machucado, tá com problema na coxa esquerda. É desfalque certo, não embarcou pra São Paulo. Outro desfalque no Fluminense é o Bernal, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá, no Maracanã, na quinta-feira. E o time tem um reforço aí pra esse jogo decisivo do Paulo Henrique Ganso. Ele que cumpriu suspensão contra o Cuiabá. Volta à equipe num momento delicado. E ele com a experiência, a referência técnica, pode ser importante pro Fluminense permanecer no Brasileirão no ano que vem. Boa, então já vamos montar esse campinho aí do Fluminense com os desfalques, né, de fora. Vamos montar quem tá à disposição com o Fábio no gol, o Samuel Xavier no lado direito, o Thiago Silva e o Thiago Santos, a dúvida de zaga. E o Fuentes é o lateral esquerdo aí, já confirmado pelo Ricardo Lai. No meio campo tem o Lima e o Martinelli e o Paulo Henrique Ganso. Um ataque, Arias, Serna ou o Keno, que entrou bem o Keno no último jogo, né, Cano ou Cauê Elias. Essas são as dúvidas também do Mano Menezes ali pro ataque, meu senhor. Uma questão muito importante, essa questão do meio campo, né. O Bernal, que chega como substituto do André, obviamente existe uma... Sim, jogadores diferentes, né. Existe uma diferença, não só de característica, mas mesmo de termos de capacidade, né. O Bernal ainda é um jogador que pode chegar, vai estar se desenvolvendo, se adaptando, mas nesse momento não tem o nível que o André tinha e os recursos que o André dava ao time. Só que sem ele, o Fluminense teve alguns jogos em que ele se fragilizou muito no meio. E pra esse time que se recuperou no campeonato a partir de uma capacidade de defender a própria área e de ser um time muito mais direto do que era no tempo do Diniz, isso faz uma diferença. A dúvida mais difícil pra mim de solucionar é a do ataque. Se você pensa a característica do jogo, você tende a achar que o Cauã Elias pode te dar mais ajuda. Mais tempo que o Fluminense deve ficar atrás, mais necessidade às vezes de ter uma bola alongada, um jogo direto pra alguém sustentar. O Cano não é esse jogador que vai te dar a possibilidade de correr as costas da defesa. Por outro lado, é difícil num jogo desse você abrir mão de alguém tão experiente, com tanta casca, com tanta história de gols importantes. Essa é uma dúvida que eu acho bem difícil. É, eu acho que ali na frente o Mano tá quebrando a cabeça, até pra levar em consideração a postura do Palmeiras. O Cano pra mim vive um momento melhor que o Serna. É, eu acho que ele é até mais jogador do que o Serna, se for ver ainda. O Serna é mais jovem e tudo, mas parece que de ferramentas, o Cano ele tem mais, ele oferece mais coisas e fora que ele tá vivendo, ele tem ajudado muito o Fluminense nesse sentido. E aí tem aquele lado, esse atacante de beirada tem que ajudar muito. A questão do Estêvão do lado aqui do Fuentes, no caso, né? É isso. Pra fazer essa marcação pela frente e tal. Então, ah, o Arias poderia, poderia, mas ele não vai fazer isso pra segurar. O Serna talvez tenha mais caixa pra isso, né? Entendeu? Pode até ser, porque o Arias joga aqui também na seleção colombiana, muitas vezes ele joga por aqui, poderia fazer. Mas eu concordo sobre a questão do Cano. E você ter um pouco mais de perna pro Cauã, naquele sentido, com o segundo tempo, algo desse tipo. Porque o Cano também lhe ajuda a marcar demais, tem uma consciência, algo que pode ser importante. Quando o Palmeiras contra o Cruzeiro, o Palmeiras tomou muita bola nas costas da zaga. Muita, muita. A zaga teve que correr pra trás, né? Como a gente fala, pra tentar buscar esse jogador que fazia a diagonal diversas vezes na partida. Passou sufoco. Claro, o Palmeiras poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. É, criou bem mais. Criou bem mais. Mas essa foi uma jogada do Cruzeiro, que é um time que não tá jogando bem. Então, eu imagino que o Palmeiras vai ter uma postura semelhante contra o Fluminense. De ir se expor, de realmente jogar com essa linha bem alta. Buscar, ele precisa, né? E buscar. Então, talvez o Mano tá pensando nisso também. Nesse jogador que possa fazer, né? Ocupar esse espaço nas costas da zaga do Palmeiras. Mas existe também a lógica defensiva, que pega muito. A gente tem que marcar um Estevam. Sem o Bernal. O Mansour toca num ponto importante. O Bernal é um cara que dá muita combatividade no meio campo. Sim. E o Martinelli não tem conseguido dar essa combatividade. É um cara mais de criação, né? E outro, igual você falou sobre a questão da dependência. Do Palmeiras, não é nem dependência do Palmeiras. Mas qualquer equipe que tenha um Estevam, naturalmente, ele vai produzir mais do que os outros, né? Então, não é fácil pra qualquer adversário equacionar isso daí e ser tão eficiente em marcar. Dobrando, triplicando, marcação. Então, lógico, você tem que ter. Vai jogar contra, você tem que ter uma ideia de jogo defensiva muito bem montada pra jogar contra um Palmeiras desse jeito. Contra o Estevam. E o Fluminense tem que saber que, realmente, não ficar ali apenas defendendo, mas o Mano, ele tem um domínio sobre esse sistema, essa maneira de jogar, que, ao longo da carreira, ele consegue, eu acho que, trazer algo primeiro. Ele vai ter que conter, sim, um Palmeiras. Se ele não toma gol, ele permanece na Série A. Isso também é um fato, né? Sim. É ruim, é difícil contra um Palmeiras lá e tudo, mas é possível acontecer também. O problema é que o Estevam, pra mim, o Estevam hoje é não só a principal arma do Palmeiras, mas quase que a única arma do Palmeiras ali do meio pra frente, assim. Fazer essa diferença toda, né? Ele tá fazendo muita diferença. E mesmo que se anule, é muito difícil anular esse jogador em marcação. Às vezes a marcação triplica pra cima dele. E ele consegue encontrar uma saída, um passe, pelo menos, assim, que faz a diferença. E que se junta ele e Richard Rios, ele tem que dizer. Porque, às vezes, dependendo do lateral que jogue, do Palmeiras, ele não faz muito esse corredor, mas o Rios acaba fazendo. Então, são os dois. O Rios ajuda muito ali, é verdade. Contribui com o Estevam. Mas eu tenho achado o Palmeiras, do meio pra frente, com muita dificuldade, assim. Especialmente pelo lado esquerdo do campo, né? Acho que isso é um ponto... A referência do Palmeiras e o lado esquerdo, acho que é algo que, pro ano que vem, na hora de projetar o time, a gestão vai ter que pensar bem. Até agora, o impacto do Felipe Anderson foi o que a gente imaginava, né? Você teve a lateral, teve inúmeras vezes mudanças. Sim. E chega esse final de ano com mudanças. Lado esquerdo, né? Lado esquerdo, lateral. E também nem... Vanderland, Caipolini, Paulista. E não é nem... O Pique Agressa teve um problema de lesão. E não é nem podendo ou precisando comparar o Felipe Anderson com o Estevam, né? Porque, naturalmente, o Estevam, com qualquer outro... A não ser um Dudu voano. Imagina um time com Dudu voano e Estevam do lado. O Dudu poderia também. Ele tem isso de criar e construir mais. Mas o Felipe Anderson, óbvio que ele não tem essa mesma característica do Estevam. E o Estevam, nesse time do Palmeiras, óbvio que o lado direito vai acabar construindo mais. Porque, senão, parece que a gente fica assim, parece que dá uma diferença tão grande que o cara não faz nada. Mas se o Felipe Anderson tivesse conseguido produzir mais... Aí eu discordo, gente. Acho que tem uma diferença gigante no lado direito do Estevam. Não, mas a diferença gigante, por causa do Estevam, ele também faz acontecer. É lógico que o Felipe Anderson não tem conseguido produzir aquilo que era preciso. Mesmo que fosse por dentro ou por fora de alguma maneira. Tem só um aspecto que eu acho cruel com o Fluminense nessa rodada, além de todos os problemas. Se ele se coloca numa desvantagem muito cedo, ele cria uma situação... E aí não tem nada a ver com uma fé, com uma armação. Nada a ver. Apenas aspecto tático do jogo. Não há nenhum motivo para os atléticos se exporem as suas defesas nos jogos. No jogo deles. Porque o empate salva os dois. Vamos trazer o que o Fluminense precisa fazer para escapar do rebaixamento. A gente já consegue fazer toda essa leitura aí, ó. Se empatar contra o Palmeiras, permanece na Série A. Se pelo menos empatar, né? Vitória com toda a certeza do mundo. Então, derrota... Se perder para o Palmeiras. Aí depende do empate ou vitória do Atlético Paranaense contra o Galo. E vitória do Bragantino contra o Cristiúma. É isso? Não. Não, ele está rebaixado daí. Se ele perde para o Palmeiras. Se os dois acontecerem. O Atlético Paranaense não pode ganhar e nem o Bragantino. Ele depende de um dos dois resultados. Se os dois acontecerem, ele está rebaixado. Ele está rebaixado. Isso. É complicado, hein? Por isso que eu falo. Se o Palmeiras faz o resultado cedo... Depende muito desse jogo ali, né? Contra o Fluminense. Dá a sensação de que o jogo está mais ou menos encaminhado. E isso vai chegar ao Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Eles têm poucas razões para... Sim. Se eles empatarem ali. Isso entra em campo, tá? Porque o empate resolve... Isso entra em campo. E não no aspecto da má-fé. Lógico, não. No aspecto do tático do jogo mesmo. Sim, sim. Por que eu vou me expor para correr algum risco, né? Claro, lógico. Sim. E aí é natural, né? E aí o Fluminense fica pendurado no outro resultado. Mas o Bragantino joga em casa com o Criciúma. E o Criciúma também vai com o time alternativo. É. Tem menos mudanças. Já é uma situação um pouco diferente. Tem dois jogadores que estão com lesão, né? Sim, sim. Tem questão de lesões e tudo mais. Mas impacta também. Mas é uma situação bem complicada aí para o Fluminense. E eu não tinha pensado nisso, Mansur. Porque se sai... Dependendo... Vai estar tudo quanto tempo, né? Essa informação, ela chega em tempo real. Para o estádio chegar. Ou pelo menos os times vão trabalhar para que chegue a informação que eles querem, né? Lógico. A principal. Mas dependendo do torcedor também, adversário, de alguma maneira chega. Os atléticos não têm torcida. Ah, é verdade. Isso vai mais facilmente ser filtrado pelas comissões técnicas. É isso daí. Ah, mas chega. De alguma maneira chega. Vamos fazer então agora a projeção do que o Bragantino precisa fazer para escapar do rebaixamento. Vencer o Criciúma. Isso. Se perder ou empatar contra o Criciúma, ele é rebaixado. Ele tem que vencer o Criciúma. Mesmo ele estando na zona do rebaixamento, ele não depende de outro resultado, porque tem confronto entre os atléticos. Então, alguém ele ultrapassa. Tá, tá certo. Então o Bragantino... Depende de uma vitória dele. Dele. Só depende dele. O Bragantino ganhou, tá fora. Só que o Bragantino não tem conseguido passar nenhuma certeza, né? É, mas aí que tá o detalhe. Como que esse Criciúma chega pra ele nesse momento? Passou a ser, teoricamente, um jogo favorável dessa última vitória que ele... Só que às vezes é aí que mora o perigo, sabe? Não, sempre vai morrer. Ah, e quer mostrar o serviço pro próprio treinador, pensando na próxima temporada, né? Perfeito. Isso aí sempre vai estar no... Mas se a gente for olhar os jogos dos atléticos e o jogo do Fluminense, lógico que são mais difíceis. Teoricamente, a gente tá falando em teoria. Então o Bragantino conquistou essa condição de quase, de praticamente rebaixado, de vencer no último jogo, de vencer o jogo dele em casa contra o Cristiano, que já foi rebaixado. O Bragantino passou oito minutos rebaixado. Quando tomou o gol de empate do Atlético Paranaense. Durou oito minutos. Até o Sacha fazer o gol. Ali já estaria rebaixado. Ali ele estaria definindo toda a zona do rebaixamento. E o Fluminense estaria livre, né? E não, todo mundo, todos os demais estariam livres. É, porque ele já tinha... Dá pra dar pra fazer uma liga. Já ajuda. Já dá pra gente acompanhar. Não dá pra você ter seis televisões ao mesmo tempo ligadas em casa. Não dá, né? Só pra uma contribuição do nosso brilhante companheiro PVC. Última rodada na última temporada da Premier League. Penúltima rodada. Tottenham e Manchester City. O City precisava... O City vencendo o Tottenham naquela última rodada. Ficava a uma rodada de um jogo em casa contra o West Ham. Pra ser o campeão. E o rival era o Arsenal. Era o perseguidor. O City foi jogar contra o Tottenham. O principal rival do Arsenal. Houve um movimento de torcedores do Tottenham. Informal. Às vezes em rede social. Mas um movimento de torcedores do Tottenham. Pra que o time não ganhasse o jogo. O Anger Postecoglu. Técnico do Tottenham. Como é que é o nome? Anger Postecoglu. Que ele... Foi a público dizer que não aceitava que os torcedores torcessem contra uma vitória do Tottenham. Disse que iria colocar todos os jogadores, principais jogadores que ele tivesse à disposição. E todos foram pro jogo. O City tava ganhando de 1 a 0. Faltando poucos minutos. O som apareceu na cara do Ortega. Goleiro do City. O Ederson tinha se machucado em instantes antes. E por milímetros. Uma defesa salvadora do Ortega. Por milímetros. Não deu ao Arsenal o título inglês. Arsenal que tá na fila bastante tempo. Só pra mostrar que nem todo o anseio da arquibancada. Sim. Tem que ser levado. Deve ser seguido pelo... Deve ser acolhido pelo professor. E é muito legal pra família do Sun ver isso também. Porque pode ver ele vivo, né? Também. Nesse momento. Porque se ele for o gol, será que ele... Tá caindo com a vida com o prolete. Não ia acontecer nada. Desculpa, gente. Eu não podia perder a situação, né? O do momento, mas... Olha só. Mas isso acontece lá também, tá vendo? O pessoal pensa lá, mais frio. Gente, isso aí é em todo lugar do mundo. De verdade. Essas paixões, eles existem em todo lugar. Quando eu cheguei na Rússia, eu não imaginava que eles gostassem tanto de futebol do jeito que gostava. E era desse jeito, cara. Era muita gente torcendo. E esses sentimentos, eles são iguais em todo lugar do mundo. É, o futebol permite a passionalidade, né? Mas quem tá no clube tem que ser racional. Bom, teve o sorteio do Mundial de Clubes, que vai acontecer na metade do ano que vem. Vamos trazer pra vocês aí os jogos? Hoje foi anunciado os confrontos, então. A tabela, né? A tabela. Deixa eu passar pra... Tá aí na tela já, ó. Datas e cidades. Botafogo e Seara. O Saunders... Saunders, perdão. Acontece no dia 15 de junho, às 11 da noite. Vai jogar em casa. O Palmeiras é o primeiro clube que vai estrear na competição diante do Porto, tá? Também no dia 15 de junho, mas às 7 da noite em Nova Jersey. E o Botafogo é no mesmo dia, às 11, um pouquinho mais tarde, tá? O Flamengo também estreia no dia 16, às 10 da noite, contra o Esperance, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Será que tem esperança? E por fim, o Fluminense faz seu primeiro jogo diante do Borussia, no dia 17 de junho, no Match Life Stadium, na Nova Jersey, à 1 da tarde.